Olá, eu sou o Iklechak, sejam bem-vindos ao meu meta-espaço. Pois bem, gente, vimos no último vídeo o novo Among Us VR. Esse aqui, ó, jogo muito interessante, adorei, sinceramente adorei. É um dos jogos que tem maior público brasileiro na sala. Então, se vocês tiverem a oportunidade, pode jogar. Ele não é um jogo exclusivo para a plataforma do Oculus. Vocês podem também jogar ele na Steam Deck. Na Steam, gente, a Steam tem. E é baratinho da Steam, não é tão caro igual eu do Oculus. Então, comprem, joguem e me chamem para jogar com vocês, beleza? Mas hoje vamos jogar um outro jogo. Mas antes, vamos... Ah, Zenith atualizou. Ah, tem uma nova raça em Zenith. Depois vou ver se eu mostro para vocês. Nível abaixo de emergência. Então, novo raça em Zenith. Mas não é Zenith como jogar hoje não. Vamos para outro lugar aqui. Configurações, personalização. Vamos, 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 vamos hoje para... Para cá? Deixa eu ver se é aqui mesmo. É, aqui. Lembrem desse cenário. O que eu disse para vocês? Quando nós viessem nesse cenário. Agora pode chegar mais perto. Oh! Aí! Está pertinho das plantinhas, mas não chega nas plantinhas. De cá. Bem perto da pia. Pia bonita, mas não chega na pia. Aqui, ó. Ah! O único lugar que daria para sentar é aqui. É uma manta aqui. Eu tenho uma manta bem parecida com essa de verdade. Vamos voltar para cá. Então, vamos, gente. Depois de muito emocionante, constante. Minha bateria está acabando. Vamos lá. Minha bateria está acabando. Minha bateria está acabando. Vamos pescar um pouquinho antes que minha bateria acabe. Já está no limite. Vamos lá. Vamos pescar. Vamos pescar. Vamos pescar. Vamos pescar. Está nervoso. Vai pescar. Vem passar. Está nervoso. Vai pescar. Vamos pescar. Vamos pescar. Vamos pescar. Algo pescar. Vai pescar. Bem... Ai, eu perdi. Miserável. Opa, opa, opa. Oiii, 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 oiii. Veeeeeeeeem. Não, 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 não. Volta. Esse aqui está bom. Esse está lutando. Vam, 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 vam. Peixinho, peixinho. 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 Eu acho legal esse peixe ficar no ar. Peixinho. Eu joguei fora. Eu acho que eu joguei o peixe fora. E, suma... E, suma! É... suma... Fim. Fim, eu serei. Fim. 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 Oi Jugu, Zezinho e Luizinho, faz um tempo que eu não vejo vocês A minha linha está ali, não vai pescar nada não Ah, pega, 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 pega Olha a alta de peixe ali, olha Ah, pega, 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 não peguei nada Aí, pega, 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 só um até agora Peguei, 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 peguei Vai, vai, Marta, Marta. Vai. Peixinho, pegou, 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 pegou. O restante de peixe que tem no lago hoje. Não vou pegar nenhum. Anda, peixe. Você não tem que tirar nenhum, garante de peixe. É só peixe, é só peixe. Se você pegar alguma coisa, não tem mais de peixe. Não tem mais de peixe. É só 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 peixe. Ah, que exagero! Eu queria jogar aqui! Hoje não está para peixe. Hoje o lag não está para peixe. Vamos pescar peixe. Quero um peixinho. Por que você foi lá na frente? Estou vendo os peixes aqui e a linha vai lá na frente. A jogação é um pouquinho. Pega aí. Pega aí. Pega. 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 Olha o peixinho. Olha o peixinho. Olha o peixinho. Olha o peixinho. Está difícil. Ninguém quer pegar meu pe... É isso. Isso. Não, não. Vem cá. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Peixinho, peixe, peixe, peixe! Peixe, 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 peixe! Peguei! Opa! Você quer dizer que vai estar aqui na minha poltrona, peixe? Pronto? Por que não vai estar aqui na minha poltrona? Aí, faz companhia aqui para mim. Pronto. Não é que eram mesmo os comandos? Ah, aqui é os comandos. Eu tenho esse, esse, esse e esse. Falta esses aqui. Pega, pega. Pegou, 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 pegou. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou, pegou. Vamos. Não, não, não. Vamos, vamos. Eu quero passar de fase. Tem que pegar um monte de peixe para passar de fase. Vamos, vamos. Vem, peixinho, 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 peixinho. Gente, assistam bastante o meu vídeo. Compartilhem. Façam um monte de visualizações. Quanto mais visualizações eu tiver, mais rápido eu trago os conteúdos. Tem muito conteúdo para trazer. Tem conteúdo de, opa, ai, 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 ai. Bárbaro. Vem cá. Vem cá. Tem conteúdo de Resident Evil. Tem conteúdo de Joy. Joy e os deuses. Tem conteúdo de Goons. Tem muita coisa. Aquele Zenith também. Tem uma nova raça. Vou mostrar para vocês a nova raça. E as outras raças de Zenith que tem também Zenith eu ainda não trouxe conteúdo não Porque estava muito chatinho, muito difícil Mas vamos lá Então nova raça, capaz vai ficar mais interessante Aí eu trago conteúdo de Zenith também Pronto, peixinho Curtam, compartilhem Se inscrevam no canal do Iclochoc E venham pescar comigo Vamos Vamos pescar Anda, mordeu, mordeu, mordeu Mordeu, mordeu Mordeu, morde Ah Tem que pegar mais peixe, pegar o repetido Não vai servir Isso, isso, isso Peguei, peguei Não escapole não Escapole não Porque eu tenho que pegar peixe novo Senão não mudo de campo Tem vários lugares nessa Nessa montanha Para mim Pescar em outros lagos dessa montanha Eu preciso mudar Eu preciso que vocês Parece que é o mesmo O peixor só está dando esse palhaço Não, esse é diferente Aí Fica quietinho, areia Esse Ah, olha os olhinhos desse peixe Olha os olhinhos dele Ele tem um bocão Olha que joelhinho bonitinho Olha, três Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cores Barbatana de sete cores Qual o número desse peixe? Nuevo peixe É cor de blá 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 É pesadinha esse peixe Vamos ver Você vai servir para ser meu Fica bem pertinho aqui Quem sabe você não serve para ser minha capa hoje Ele é um peixe e uma estrela Pronto Vamos pescar Isso aqui é bom demais Lançando Lançando Cabrinho do Harry Potter Harry Potter Peguei nada Pega aí logo o peixe Aí, pegou, pegou, pegou Pegou, pesquei 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 Vem, anda Anda, vem Vem Peixinho, peixinho, peixinho Peixinho, peixinho Peixinho, peixinho Peixinho Esse é diferente Peixinho, peixinho Peixinho, peixinho Peixinho, peixinho Oh, não escapode não Não, não, não Vamo Vem Vem cá, totó Vem cá, totó Não, não Vem cá, totó Você é diferente Você é novo Oh, peixinho difícil Vem cá, totó Não, peixinho miserento Não Você foi lá para o final do lado de novo Volta cá Vem cá Vem cá Mas que que é isso Isso é o peixe ou é o que, credo Vem, peixinho Vem Você não cansa não, coisa Eu já cansei de tentar te puxar Vem, peixinho Peixinho, peixinho Peixinho, peixinho Agora, peixinho Peguei o... É um barracudo Beleza de duas estrelas Fica aí, olha Ó Você não vai ser minha capa de vídeo Você é duas estrelas Mas tu é Feio com força Já completei a missão de pegar você Pega 3 de 3 Pronto Tu é Vem com força Você não vai ser a capa Peguei, peguei, peguei Peguei outro Ah, tava ruim só no início Viu Agora tô aí um atrás do outro Esse é vermelhinho Eu já vi a cor dele ali Eu tô achando que é aquele primeiro Que parece um palhacinho Que parece um xadrez Então, esse Ah, tem que pegar mais de uma vez O mesmo peixe, né Aí, ó Acertei Vem cá Vem cá, peixinho Missão 3 de 3 Você pesa 2 quilos Vamos ver se serve pra ser minha capa Nossa, é bonitinho Mas hoje a minha capa Ainda aqui tá ganhando pra ser a capa do vídeo, viu Beleza Beleza Aê Ah, sei Tá indo lá pro final do lago Nossa, quase chegou na outra praia Olha Eu tenho linha nesse usual, hein Você quase chegou na outra praia A Alice já chegou A Alice já chegou na outra praia A Alice já chegou na outra praia A Alice já chegou na outra praia 3 de 3 de 3 Missão completa Peixe nível 2 estrelas Parece uma laranja Laranja com barbatano Se cortando, ó Se cortasse, tampar a cara dela aqui E tampar ele aqui, ó Virou uma laranja Você não vai ser a capa do meu vídeo Ainda aqui tá ganhando Peguei outro Tá ficando bom nisso, hein Nossa, vocês viram o primeiro vídeo Errou tanto que eu tava com dificuldade pra pescar Uma late Até a água que tá poluída É da... Heller Light Meu peixe de uma estrela Heller Light A latinha vazia Não é nem cheia Podia ser pelo menos cheia Heller Light Tchau, latinha Vamos, vai pro lixo Como é que uma latinha... Não sei, tá difícil de pescar, gente A latinha ganhou Ela que vai pra capa do vídeo Vem, vem Esse é peixe Esse não é latinha, não Só falta pegar o sapato agora É outro desse Fazer um pouco desses peixes Já tá comprado Peixinho, vocês Ele valeu três estrelas Isso, deixa você ficar bem focalizado Assim E, beleza Muito bom Não esqueçam, gente Se inscrevam Se inscrevam Pra nós jogar Resident Evil Se inscrevam Pra gente jogar junto Among Us Se inscrevam Pra gente jogar junto Vem, vem, vem Vem, vem, vem Esse é rosa Eu já vi a cor dele Eu acho que esse é novo É, esse é rosinha E corre com força Não, não é novo não Três de três Duas estrelas Vamos ver Vamos ver Como é que tá meus peixes Já tem esse, esse, esse Falta esses quatro peixes Pra me mudar de fase Gostei Gostei Huguinho, Zezinho Luizinho Fala alguma coisa Participem Participem, Huguinho Olha lá Tabaísa Balança as cabecinhas Vem comigo Balança, maldita cabeça Vai deitar Pássaro miserento Foguinho Zezinho E Luizinho Vocês estão passando Perto da minha isla Eu tô vendo vocês Eu tô vendo vocês E vocês Não mordem a minha isca Perto da minha isla Isso, peguei, peguei, peguei. Agora vem. 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 Ah, eu vou ser de novo. Nossa, eu já completei, bichinho. Será que eu tenho que comprar outra vara? Vem. Vem. Tadam. Vem. Muñoz. Tadam. ath-dadam. Mais um peixe Vamos pescar Mais um peixe Você de novo Vocês não querem não? Um peixinho para vocês Já tem muito desse Não querem esse não? Angry Bird Blastor Demo Demo Tem propaganda de outros jogos aqui Gente Wicked Halter Ultimator É a propaganda do peixinho Tchau Ali são propagandas Vem 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 lá no Olha lá no vendedor Tchau 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 Ah, entendi! Um roliço maior... Ah, só tem um roliço... Muito bom! Vamos voltar lá para o lago... Ah, agora tem um roliço grande... Um roliço grande... Opa! Vem, 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 vem... Vamos ver se esse roliço vai me dar um peixe diferente... Ou se é o mesmo, mesmo, mesmo... Opa! Volta aqui peixe! Cadê você? Peguei! Ainda o mesmo peixe... Opa! 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 Eu posso conversar com alguém? Pô, Mentira? Esse ai não pode conversar com você já? Opa, viola Isso foi longe! Hum... Nã-nã-nã-nã! Volta, não lute, segue o peixinho bom, você vai para a panela, vai para a panela peixinho, você vai peixinho. E você de novo. De você eu já tenho muito. Tchau. 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 Tó, 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 tó. Peguei, peguei, peguei. Peguei mais um. Aqui é xadrezinho de novo. Parece uma praga esse peixe de xadrez. Tu parece uma praguinha, xadrezinho. Aí, vamos ver. Aqui só está dando peixinho fraco. Tó, 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 tó. Tó, tó, tó. Tó, tó, tó. Tó, tó, tó. Olha lá, freix. Tó, 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 tó. Tó, tó, tó. Tó, tó, tó. Tó, 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 tó. Peguei. Escapode não. É o maldito xadrez de novo. É a praga. Aí já está a praga. Vai embora, para você não. Vem com a árvore você também. É, só vem xadrez. Aí, um diferente. É aquele. Preciso pegar alguns desses. Pouca feia. É aquele. Preciso pegar alguns desses. Um... 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 Acho que vai ficar faltando quatro minutos para nós terminarmos. Quatro peixes. Queria nadar nessa água de verdade. Ou vamos nadar nessa água. Um... Ararara. Ararara. Um... Pararara. Pararara. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, compartilhem e assistam bastante os meus vídeos, agora eu aboto, agora eu aboto, agora eu aboto. Uma bota furada, um sapato ou uma bota, olha o que eu sou bom, olha o que eu sou bom, pesquei uma bota, eu sou bom demais, é que dá para fazer com isso, depois de pescar uma bota, não dá para fazer mais nada. Uma bota, uma bota furada, o mar hoje não está para peixe. Então, vou fazer o que, olha o que eu pesquei, uma bota, vamos voltar. Bom gente, vocês viram, o mar não está para peixe. O mar hoje não está para peixe, o lago hoje não está bom, eu pesquei uma latinha, eu pesquei uma bota, eu pesquei vários peixes xadrez repetidos, faltou quatro peixes para terminar a fase. Mas não foi dessa vez. Então, venham comigo para a próxima pescaria, para nós terminar a fase e passar para outra área daquela ilha gigante que não estava no mapa. Tá bom? Eu conto com vocês, me sigam, compartilhem, escrevam no comentário qual jogo que vocês querem que eu traga para vocês. Observe os jogos lá no... Não, 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 naquele vídeo de encurto, não, não é real. Esqueci o nome do vídeo. Eu vou lembrar o nome do vídeo. O vídeo de encurto lá... Shots! Shots, 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 lembrei, Shots. Os Shots mostram pequenos vídeos, os meus Shots mostram pequenos vídeos de jogos que pode se ter no Oculus Quest. Então assistam os Shots também, escolham quais jogos vocês querem que eu traga para o canal, comentem abaixo desse jogo. E... O mais simples, não esqueçam do bordão. Não se esqueçam, se inscrevam no canal do Oiklishak. Pois bem, gente, por hoje é só. E vamos finalizar essa transmissão em 5... 4... 3... 2... 1... Hasta la vista!